Use o português correto. Então, Kleber, como está na regra usar o português correto, já fosse de beise só por isso. Então não precisava ter mais motivo nenhum. Só por tu ter tentado dar a tua opinião, debater as coisas com o português totalmente errado, já merece ser banido. A live está setada para público adulto.